Olá, meu querido irmão em Cristo, meu querido leitor da Bíblia Sagrada, meu querido amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, meu querido parceiro de Jornada no Reavivados, por sua palavra, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero também que você já tenha lido 2 Tessalonicenses capítulo 3 hoje. E se você ainda não tiver lido, que você leia ainda hoje 2 Tessalonicenses capítulo 3. Eu quero destacar o verso 13 de 2 Tessalonicenses 3, que diz bem assim, E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Porque é o seguinte, meu querido, se me perguntassem qual a conclusão que eu tiraria hoje dessa passagem de 2 Tessalonicenses capítulo 3, com certeza eu responderia, não vos canseis de fazer o bem. E é interessante porque sobre essa passagem são muitos os que comentam assim, sobre esse tópico, que ele é sobre fazer o bem ao próximo. Pare para pensar, como há irmãos na fé precisando que outro irmão na fé faça-lhe o bem? Há irmãos na fé que, por motivos de fraqueza ou cansaço, estão se sentindo fracos, precisando de apoio espiritual e moral. É necessário que os irmãos na fé não se esqueçam que o irmão está fraquejando e vão fazer-lhe o bem, talvez fazendo uma visita, orando por ele, estendendo-lhe a mão. Sim, meu querido amigo ouvinte, nesse momento existem muitos irmãos na fé precisando de você, precisando que você desça do seu trono espiritual e vá apoiá-los. Ouça a palavra de hoje. É isso. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Eu quero fazer um pedido para você. Entre em espírito de oração, nesse exato momento, e ore pelos irmãos. Ore por mim também. Tenha a certeza de que há muitos necessitando desse bem precioso, que vai ajudá-los muito nessa caminhada com Cristo, que é a oração intercessora. Faça o bem, tá ok? É o que, segundo aos Tessalonicenses 3, pode significar de relevante para você, tá certo? Não fique surpreso nem desanimado, meu querido irmão em Cristo. Não fique assim não, tá? Ao sentir a necessidade do permanente poder de Deus para protegê-lo nesses tempos desafiadores, experimente diariamente a sustentadora graça do Senhor na sua vida.